Na sétima parte do recorte literário de O Templo Shaolin No Meu Coração, o Abade Xi Yongshin relata suas dificuldades no sentido da realocação e da harmonização com suas atitudes paciência. E termina nos dizendo que, ainda que fosse muito difícil de implementar tudo isso, teriam que aplicar uma habilidosa sabedoria. Sigamos. A primeira realocação aconteceu no ano 2000 e não obteve sucesso por toda uma gama de razões, mesmo sendo pequeno o número de pessoas envolvidas. No entanto, não me desencorajei. Por que desistir de algo que é a coisa certa a fazer? Nós, obviamente, não podíamos parar no meio do caminho. A liderança e o apoio do governo, especialmente dos líderes do alto escalão, eram as garantias fundamentais para o nosso sucesso. Em junho de 2001, o novo secretário do partido da cidade de Zhenghou assumiu o poder e isso marcou uma grande virada para o plano de realocação e restauração ambiental do Templo Shaolin. Após completar sua averiguação, o secretário do partido declarou sua posição. O Templo Shaolin não teria futuro se as realocações da área que o rodeia não fossem realizadas. Então, ele imediatamente fez um pronunciamento para requerer a todos os níveis do governo que cooperassem com o plano de realocação e estabeleceu que o projeto deveria ser concluído em dois meses. Portanto, apesar de todas as dificuldades que tinham obstruído a realocação, isso foi finalmente resolvido e implementado com cuidado, com o apoio do secretário do partido da cidade de Zhenghou. Houve uma realocação em 2001, quando primeiro realocamos 87 lares que viviam em uma extensão de 50 metros ao longo de uma rua. Em 2002, delegamos à Universidade de Arquitetura de Zhenghou a elaboração de um grande planejamento de construção, o qual, após ser submetido e ter recebido a aprovação do Ministério da Construção, foi implementado e assim começamos toda a realocação. Naquele momento, tanto o Templo Shaolin quanto o governo local não tinham capital necessário para executar o plano. Contudo, o problema foi resolvido de outro modo. O governo da cidade de Deng Feng conduziria a formação de uma nova empresa para conseguir empréstimos bancários e isso seria complementado pelo valor arrecadado com as taxas dos ingressos para o Templo Shaolin. Em seguida, durante o processo de realocação, ainda reformamos algumas estradas e algumas ruas que levam à cidade de Deng Feng. Os 3 milhões de wans dados pelo Templo Shaolin foram à alavanca, o capital inicial sem o qual as atividades subsequentes não teriam se materializado. Ainda que hoje as condições do Templo Shaolin estejam longe de ser satisfatórias, o templo passou por muitas transformações. Agora ele tem um pouco do charme poético que eu há muito desejava, condizendo com sua velha descrição. Antigo monastério escondido em montanhas remotas, Shaolin está cercado de córregos de água cristalina. Os monges Shaolin consideram o Templo Shaolin como seu lar, assim como os discípulos da cultura Shan e aqueles que têm um grande amor por ela. De fato, um número cada vez maior de pessoas considera o Templo Shaolin como um tesouro da cultura religiosa chinesa. Apesar de todas as dificuldades e pressões dos muitos anos que foram necessários para completar a realocação e do tanto que fui mal interpretado, agora que a poeira baixou, sinto-me um homem de muita sorte. O Templo Shaolin renasceu porque se deparou com a Era de Ouro da China, quando o país passou a respeitar as religiões. Foi por causa desse maravilhoso pano de fundo, do apoio do governo e da compreensão das pessoas, que conseguimos realizar o renascimento do Templo Shaolin. Templo Shaolin é conhecimento do Templo Shaolin. Tô Georgia ganóama por Templo Shaolin e Digo Shaolinour. Templo Shaolin contra Ti Guardiourt. O Templo Shaolin é conhecimento do Templo Shaolin e Digo Shaolin. Amém. Amém.